Todo dia, toda hora Todo tempo Agradeço por você Em minha vida Não me canso Nem tampouco Eu me esqueço De dizer que te amo Lanço a ti todos Meus planos e desejos Quero sempre andar no centro Da vontade Não me canso nem tampouco Eu me esqueço De dizer que te amo Nas tuas asas vou Pois seguro estou em ti Nas tuas asas vou Meu descanso está em ti Como eu te amo 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 Não me canso nem tampouco Eu me esqueço Eu me esqueço De dizer que te amo Te amo Eu me esqueço Estou em ti Estou em ti Estou em ti Como eu te amo Te amo Usa-me Usa-me Como tu quiseres Usa-me Usa-me Contra-me 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 Tentra-me Meus planos e desejos Eu te amo Meus planos e desejos Eu te amo Se inscreva no canal 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 E aí